Eu queimei tudo, as cartas, os papéis que eu levei daqui e todos os papéis da loja que tinham a minha letra. Muito bem, está feito. Mas você não vai poder passar o resto da sua vida sem escrever nada. O resto da vida sem escrever nada, certamente eu não ia conseguir. Mas por um bom tempo eu lhe garanto. Não podem ver que eu saí. Esconde isso, rápido. Esconde-me. Agora, agora, adianto. Ai, meu Deus, sai! Ai, vai! Me ajude! Leopoldo, Beto! Eu estou aqui! Eu te ouço! Chegou agora! Chegou! Ai, meu Deus! A minha mão! O que foi isso? Eu me cortei, minha mão! Ela... Pelo amor de Deus! Ela cortou a mão, ela... Mas como foi isso? Foi o braço pra cima! Ai, meu Deus! Sim. Ai, eu... Eu ouvi cortar uma laranja... A faca desfalou. Ela estava muito amolada. Cortaram uma laranja a essa hora? Eu... Ai, não, eu doi, porra. Me parece grave. Chama o médico, chama o médico. Chama o Mariano. Não, eu quero o médico de verdade. É o único que temos em Santana. E muito competente. Chama o médico. Você está perdendo muito sangue. Eu vou chamar o Mariano. Você não precisa me esperar, meu amor. Claro que eu vou esperar. Cosmeira, você não tem com o que se preocupar. Fico no seu quarto. Não, eu não quero. Por causa do cliente. Vá dormir com o Dario, com a Rosária. Eu prefiro. Tá bom. Promete que tome um leite antes de deitar. Tá bom. Minha chance de pegar o Jesus. Tá variando, Lucia. Jesus está indo na fila buscar o doutor. Vai, mas volta. E não quer nada com você. Eu não falei que ia pegar essa mentida. E eu? E não quer nada com eu, não? Estou com saudade, Lucia. Vai deixar eu ir para a vila toda noite, se eu quiser. Para quê? Ah, tenho que cuidar da minha vida. Deixa eu deixar. Deixa. Esperei, Mariana, não à toa. Já vai sair de novo. Emergência, Dona Olivia. Eu falei. Vida de médico. Jesus. Posso ir com você? Assim eu me faço companhia. Além do que, estou muito curiosa com esse acidente com a mão de dor indalina assim à noite. Vamos, cara. Foi ela, sim. Pode ficar muito machucada. Ter algum problema mais grave. Foi um corte muito feio. Encontrou-se de propósito. Eu vou amanhã à loja. Vejo se há alguma coisa escrita por ela. Deve haver no empório. Trouxe o sal para estancar o sangue. Quero me matar. Fui eu que pedi a Rosália. Sal é muito bom para isso, sim, senhora. Eu queria ver se fosse da sua mão. Já fez tanta tolice como o fazendeiro. Agora virou médico. Então vamos aguardar a chegada do médico. O Mariano. Mas o sangue está jorrando. Rosália trouxe o sal. Que faça o que Dona Idalina permitir, enquanto o médico não chega. Mas meu pai, o que foi que aconteceu? Sua avó cortou a mão. Mas o médico já está a caminho. Eu vou tentar acalmar o Henrique. O Sobral só queria ajudar. Ai, meu Deus. Té, mas o que é? Tava querendo me matar, mamãe? Para! Ai, meu medo. Deve ser o Mariano. Ai, meu medo. Está doendo tanto. Mas como foi isso, minha avó? Isso está sangrando muito. Vamos ver esse corte, Dona Idalina. Tudo bem. Obrigada, senhora. Meu Deus. Trouxe um arreimento de enfermeira. Quando soube que a paciente era senhora, fiz questão de vir ajudar meu noivo. André. André. Ai. Eu só não expulso essa mulher daqui hoje porque ela se feriu. Nem o apreço que eu tenho pelo Leopoldo, nem a memória de Helena. Nada ia me fazer mudar de ideia. Ela está desesperada. Mora aqui de favores. Mora aqui de favores. Ela não pode falar assim comigo. Não sou obrigada a tolerar o seu gênio. Calma, Henrique. Você está muito nervoso. Arrogante. Insuportável. E que história é essa? De ir para a cozinha no meio da noite e descascar a laranja? Mulher paparicada pelos escravos desde que nasceu.